Fala galera, esse aqui é o Nerdezaria, sua mercearia de nerdice da internet e hoje eu tô com um tema bem legal uma revista que alguma gente comprou hoje tá aqui Lendas do Universo DC Dark Side Banda Vida Bom pessoal essa aqui tá fresquinha, saindo do forno a revista Lendas do Universo DC Dark Side que na verdade é que comprime as 6 edições da minissérie chamada Lendas uma das primeiras minisséries do Universo Pós Crise foi muito legal e agora ver que isso aqui saiu encadernado tá perfeito, foi perfeito eu adorei ler isso aqui em 6 edições e agora rever isso aqui eu não entendi porque a egomógena lançou isso aqui encadernado, capadura, seria massa mas enfim, tá aqui pela paninha legal, gostei, já comprei já li, já reli, já tinha lido antes agora a gente vai falar sobre ela Lendas trata de mais uma tentativa de Dark Side de tentar invadir a Terra ele sabe que a linha de defesa da Terra são os super heróis o Superman juntamente com os outros super heróis da Terra é que são a linha de defesa e o grande empecilho para que Dark Side invada esse planeta que ele tanto almeja o que é que o Dark Side faz? ele vai para outra linha de ataque ele pega um cara chamado G. Gordon Goldfein que na verdade não é o G, é de glorioso, glorioso Gordon Goldfein e o que é que ele faz? esse cara faz parte lá do Apocalipse do planeta dele lá, faz parte lá da realeza dele lá esse cara tem o poder de dominar as pessoas através das palavras a gente pode até pensar que tem alguns políticos aqui que devem ter vindo de Apocalipse eu estou sentindo uma treta ah, meu Deus as palavras me faltam ele tem esse poder e o Dark Side manda ele para lá manda lá disfarçado como se fosse uma espécie de repórter tipo, sabe esses repórter criminais? esses repórter sensacionalistas, né? o G. Gordon Goldfein ele chega aqui na Terra ele começa a falar que a luta dos super-heróis junto com outros vilões deixa vítimas, acaba com propriedade cada batalha, deixa as cidades arrasadas será que nós realmente queremos os nossos super-heróis? será que precisa ter super-heróis? será que o fato de ter super-vilões não é porque tem super-heróis? e isso vai minando cada vez mais a opinião pública vai transformando, vai mudando a opinião pública com relação aos heróis então os heróis que eram antes bem vistos pela sociedade começam a ser mal vistos e ele começa a passar momentos, mostrar momentos uma batalha entre o Flash e o pistoleiro ele usa aquilo ali contra o Capitão Marvel começa a virar o alvo, o seu primeiro alvo o personagem nuclear começa a ser também caçado e eles começam, os próprios heróis começam a pensar se realmente vale a pena lutar por pessoas que criticam eles que não querem eles ali, né? nós vemos aqui os heróis recém-saídos do universo pós-crise o Flash é o Wally West o Wally West foi atingido por um arranjado do Antimonitor durante a saga Crise das Infiltras ele não está com seus plenos poderes ele não está correndo acima da velocidade da luz nem a velocidade da luz ele mal chega do som aqui e ele cansa, ele cansa muito fácil então ele já está meio que querendo parar ele não quer, apesar que depois tem outras aventuras onde ele retoma toda a sua velocidade mas aqui ele ainda está nessa, não está correndo tão rápido e ele acha que deve parar o nuclear, ele está querendo ter uma vida normal uma vez que o nuclear, junto com o professor Stein eles se juntam, quando se concentram eles conseguem unir a sua massa e formar o nuclear o Ronald Raymond, junto com o professor Stein eles juntam e formam o nuclear o Ronald, ele começa a pensar que talvez não seja um momento bom para ele que ele deveria se dedicar mais aos estudos e dedicar uma profissão, uma vez que ele está crescendo e o professor Stein também acha que as atividades nucleares atrapalham as suas pesquisas e a sua grande premissa nesse planeta como cientista que é descobrir as coisas e não agir como super-heróis então eles começam a ver que talvez não seja necessário eles agirem uma vez que tem tantos heróis mas só que isso começa a ser um pensamento meio que coletivo dos heróis graças ao Gordon Goldfin que começa a mudar a opinião das pessoas Visor Azul, Ted Kord recém-chegado ao universo DC já tem aquela impressão de que talvez não seja a hora aí o que é que eles fazem? para acabar de ferrar com tudo o Darkseid, ele manda para a Terra uns gigantes que começam a destruir tudo na cidade me parece que é em Fawcett City que é a cidade do Capitão Marvel Macromen é o nome dele ele começa a destruir tudo e o Capitão Marvel para poder lutar contra ele dá lá o Billy Batson, que é uma criança ele chama o nome Shazam e ele vira o Capitão Marvel e tenta lutar com ele quando ele está brigando com o Macromen ele chama o nome Shazam de novo para meio que o raio mágico atingir o Macromen que o raio mágico não só o transforma mas também queima o que está ao redor então quando ele bate nele o Macromen pega fogo completamente então o que ele achou que seria só um impactozinho para fazer com que ele soltasse na verdade, destrói completamente o vilão o Capitão Marvel fica aterrorizado com aquilo porque ele volta à forma de criança então ele fica aterrorizado em ver aquilo ali aquele monstro, aquele gigante pegando fogo gritando e por fim morrer então ele decide que nunca mais vai dizer a palavra Shazam nunca mais vai se tornar o Capitão Marvel em contrapartida, outros heróis estão passando também pelo mesmo problema e temos o herói cósmico que se chama cósmico que é o Magnetic Boy, se não me engano lá para os Estados Unidos e ele faz parte da legião super-hóis ele está preso aqui nesse tempo ele também passa por uns problemas e encontra a Liga da Justiça de Detroit por quê? nesse universo pós-crise existe uma Liga da Justiça que não é tão poderosa ela é formada por Vibro, Cigana, Gládio e... Vibro, Cigana, Gládio e Ajax o mais poderoso é o Ajax que na verdade Ajax é John Jones erroneamente chamado de Ajax um dia eu vou falar sobre isso essa Liga da Justiça foi formada pelo Aquaman mas o Aquaman não faz parte dela ele meio que juntou ali e fez olha, vocês serão a Liga da Justiça só que eles só agem na área de Detroit então eles são chamados Liga da Justiça de Detroit por ter até os poderes deles não serem tão grandes então eles ficam meio que sendo um grupo de super-heróis e não aquele... a Liga da Justiça, né? com todo aquele seu patamar heróico e panteão de grandes deuses, né? na verdade a Liga da Justiça de Detroit ela é feita por personagens menores bom, essa Liga da Justiça ela entra em confronto junto a esse grande evento que está acontecendo que é o Lendas, né? que é essa caça aos heróis e também eles decidem que talvez não seja a hora de lutar eles começam a também se evadir do grupo e futuramente eles morrem por conta disso porque o Dr. Raivo começa a caçá-los você vai ver isso se você procurar a revista Super Amigos lá na década de 80 tem alguns números que mostram lá o Vibro sendo morto o Vibro sendo morto do Bladio e tantos outros, né? voltando lá para a Lendas essa história também marca a volta da Mulher Maravilha a Mulher Maravilha que estava tendo sua origem lá recontada depois do universo depois do pós-crise, após a Crise das Inquilitas Terras ela teve a sua origem recontada e ela volta nessa grande saga chamada Lendas e a Mulher Maravilha encontra os outros e as pessoas ficam bestas para a chegada dela como se fosse a primeira aparição dela em uma grande luta se ela não tinha aparecido em outras batalhas na Terra mas ela não tinha aparecido assim para o público em um momento de tanta precisão como estava acontecendo entre tudo isso Batman está investigando ali por lá como sempre e acaba descobrindo que tudo é realmente um plano do Darkseid para invadir a Terra o que é que o Gordon Godfrey faz? ele começa a dizer que não precisamos de super-heróis e que cadê a toalha, hein? não deixei a toalha aí, não foi? é não sei, senhor mais alguma coisa? não, não quer um pouco de água? não, não está tudo bem, está tudo bem acho tudo para aparecer vou demitir o Gordon Godfrey o Gordon Godfrey tenta acabar com a imagem de super-heróis e tenta fazer isso através da opinião pública mudando a opinião pública a respeito dos heróis fazendo com que o povo não queira mais heróis e que a simples existência dos heróis faz com que o povo, os seres humanos, corram risco de vida ele sugere grandes robôs de forma de cachorro que são chamados cães de guerra esses cachorros gigantes, metálicos eles vão trabalhar só a serviço das grandes autoridades fazendo e agindo só quando as grandes autoridades mandarem o governo mandar então ele lança essa sugestão ele diz que isso foi feito através de uma pesquisa através do cientista que é o Bedlam o cientista Bedlam que virou o Macromé e todo mundo pensa que ele morreu mas na verdade não foi foi a consciência dele que foi transportada para um androide que fazia seu corpo crescer então logo ele morre aqui na terra morre, entre aspas, por um raio do Capitão Marvel ele acorda lá no corpo dele lá em Apocalipse porque a gente tira por isso aí que o Capitão Marvel na verdade não foi responsável pela morte do Macromé, professor do Dr. Bedlam isso já isenta na história já isenta o Capitão Marvel de ter matado alguém posteriormente ele descobre isso e volta a ser o Capitão Marvel quando ele se transforma no Capitão Marvel a sabedoria de Salomão faz com que ele tenha esse lampejo aí e pá, ele saca o plano de Darkseid que o Batman já está investigando os cães de guerra na verdade eles são a frente de batalha na invasão a frente de batalha da Apocalipse na invasão do planeta Terra quem criou os cães de guerra na verdade foi Desaad, o cientista morto lá de Apocalipse e súdito e servo de Darkseid bom, quando esses cães de guerra começam a atacar o cidadão para quem resta? O que resta para o cidadão? chamar para os seus heróis que voltam à ativa e lutam contra os seres e o Batman esclarece lá que realmente quem estava por trás de tudo foi o Darkseid eles conseguem resolver o problema, conseguem lutar com os cães de guerra, ganhar deles a partir daí eles veem a necessidade de se criar um grupo de heróis com poderes maiores, com ampla área de atuação não só a Detroit, mas a todo o território americano e por que não mundial e aí o super-homem dá a ideia de se formar uma nova Liga da Justiça essa Liga da Justiça termina por ser formada ao final dessa revista lendas, muito boa, muito legal e apesar do super-homem estar aqui, mas ele diz que não vai fazer parte nesse primeiro momento ele não faz parte da Liga ele diz que só vai aparecer quando for necessário essa Liga da Justiça fica sendo formada por Batman, Canário Negro, Capitão Marvel o John Jones, Caçador de Marques o Besouro Azul, o Flash juntamente com o Multano a Mulher Maravilha, o Doutor Destino e pasmem o Lanterna Verde Guy Gardner que é o pior, o mais chato Lanterna Verde do universo da DC a Liga da Justiça desse formado aqui gerou muitas revistas eram histórias engraçadinhas desenhadas por Kevin Maguire e era bem legal, mas aí depois esse contexto foi abolido foi descartado e a Liga da Justiça voltou lá nos melhores do mundo número 1 enfim, isso é coisa pra gente falar outro dia super recomendo Lendas do universo DC Darkseid que na verdade é a saga Lendas que já saiu em 6 edições lá no comecinho da década de 90 muito legal, a minissérie foi escrita pelo grande John Ossent que eu acho que é Ossent e desenhada pelo tão grande John Byrne John Byrne, ok Marcelo? ok John Byrne como desenhou e escreveu a reformulação do Superman que a Andresa já falou tão generosamente pra gente lá atrás que foi a revista da Igomoss não lembro o número, mas lembro que é Homem de Aço, se eu não me engano certo Andresa? certo muito legal o formato dela esse formato americano ela vem com a lombada quadrada ela é de cola muito legal isso aqui e outra o papel dela, cara é aquele offset bem legal que lembra junto com a impressão lembra aquelas revistas antigas da Ebal da década de 70 lá o cara, até o cheiro lembra um pouquinho muito bom super recomendo beleza? um abração Fala galera esse aqui é o Nerdezari fala galera esse aqui é o essa revista é minha ele tava fazendo oita, tá descarregando ahhh